A gente conversa agora ao vivo com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, sobre esse surto de gripe. Oi, prefeito, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Como é que está hoje o atendimento em Jaboatão dos Guararapes? Olha, a gente iniciou no começo do ano, em agosto, intensificamos, ampliamos ainda mais esse atendimento para toda a população, mas é uma luta constante. Nós sabemos da dificuldade hoje que pós-pandemia ocorreu com alto índice dentro dos postos de saúde dentro do município, as UBSs, muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram que recorrer também a postos de saúde municipais, então há também essa superlotação. Mas a nossa gestão está uma gestão muito focada nesse novo desafio pós-pandemia e com certeza vamos dar uma resposta aí quanto mais eficaz a cada dia para a nossa população. Prefeito, é importante só lembrar para o professor Tancaro o seguinte, já existe uma demanda muito forte pela Covid, existe uma demanda muito forte pela parte sazonal, porque tem a busca por conta de gripe da H1N1 e surge essa nova cepa. Mas pelo que eu vi ali na roupa de Jaboatão, acho que a gente viu talvez não tenha sido a mais cheia não. Está distribuído esse atendimento, prefeito, de todo canto? É porque o atendimento é descentralizado, mas isso também ocorre em UBSs e em policlínicas que realmente tem uma população maior de abrangência naquela área. Mas isso está ocorrendo em todo o estado de Pernambuco e em todo o Brasil. É uma virose aí que realmente atingiu a todos, mas nós estamos a cada dia, é um desafio, a área de saúde de qualquer município é um desafio para qualquer gestor, principalmente com dois anos de pandemia que nós estamos tendo ainda pela frente. Prefeito, recentemente, há poucas semanas, nós colocamos, inclusive no ar aqui no Bora Pernambuco, um prêmio que o senhor recebeu, o Jaboatão dos Guaralhos recebeu como referência na América Latina toda, um prêmio concedido pela ONU por causa de um projeto da educação do município. Como é esse projeto? Para a gente entender a grandeza de ter recebido o prêmio da ONU, um reconhecimento como esse. Olha, é uma satisfação não só do jaboatonense, mas para todo pernambucano e com certeza por o Brasil, nós tivemos ali, fomos a única cidade no Brasil a ser premiada pela ONU pela segunda vez consecutiva. Em 2019, nós tivemos também um projeto que é da coleta seletiva e esse projeto também teve esse reconhecimento da ONU, foi premiada pela ONU e em 2020 tivemos aí pela segunda vez consecutiva a única cidade no Brasil a ser premiada pela ONU em excelência em gestão pública e nesse ano de 2020 foi na área de educação. Essa premiação ocorreu no ano de 2021 por conta da pandemia que restringiu vários eventos. Então nós tivemos há 15 dias atrás em Dubai recebendo esse prêmio numa solenidade da ONU e trouxe ainda mais a esperança de continuarmos investindo. O Jaboatão Prepara, que foi esse prêmio da ONU que nós recebemos por esse programa, ele acontece no mês de março até dezembro, é um aulão que é realizado todos os sábados e envolve não só os alunos, mas envolve toda a família. E o que a gente pôde perceber foi o índice de aprovação, porque ele transforma não só a vida do aluno, mas transforma também a vida dos seus familiares. A partir do momento que ele participa, nós temos um índice de aprovação que chega a 85% nas escolas técnicas estaduais e federais do estado de Pernambuco. E com isso também dá uma abertura para o mercado de trabalho, capacita esses jovens para o mercado de trabalho. Então esses jovens começam a ter uma nova desenvoltura na sua família, porque eles começam a participar também na ajuda ali do sustento da sua família. E isso eixe de orgulho toda a nossa equipe da área da educação, toda a nossa gestão e eixe de orgulho a todos os jovens botonenses. A gente vê a imagem do momento lá, lá de Dubai. Ô prefeito, quer dizer então que esse projeto gerou então um índice de aprovação muito maior. Muito alto, 85%. É um aulão que tem um reforço ainda maior em duas matérias, tanto matemática como português. Isso surtiu um efeito impressionante. E essa mudança, transformação de vida, da vida tanto do aluno como também de toda a sua família foi algo que chamou a atenção da ONU para um programa na área de educação que traz esse resgate social para toda a sua família. E ainda sobre premiação, Jabotão também recebeu um prêmio com relação à coleta seletiva. Mas esse foi em 2019? 2019, foram dois prêmios, nós somos bicampeão na linguagem futebolística, nesse reconhecimento. Então isso é uma demonstração clara que Jabotão está no caminho certo. Sabemos que foram quatro anos, cinco anos que eu estou à frente da gestão, de cinco anos de desafios. Houve recessão, houve troca de presidente da república, houve pandemia, houve também o desastre ambiental, o desastre do óleo que atingiu o nosso litoral. E Jabotão conseguiu superar todas essas dificuldades, apresentar resultados, né? Nós tivemos muitos avanços, muitas conquistas, seja na área da educação, com esse prêmio, com o reconhecimento também das creches, né? Que a gente conseguiu evoluir o número de quatro creches para 23 creches. E daqui a mais dois meses vamos aumentar esse número para 27 creches dentro do nosso município. Então a gente conseguiu virar a página, teve uma gestão que teve um olhar especial para o resgate social de toda a população, além de várias obras de infraestrutura, né? O investimento que foi feito de drenagem e asfalto. E Jabotão se tornou um canteiro de obras. Então nós demonstramos que é possível, sim, mesmo no momento de dificuldade, a gente buscar parcerias e apresentar resultados. É isso que nós acreditamos. O governo, ele tem que ser uma mão, um braço forte para transformar a vida das pessoas. Isso é a maior transformação que um gestor pode fazer. Prefeito, recentemente, a gente tem, aqui no Bora Pernambuco, a gente tem uma preocupação em dar espaço para a comunidade. E a gente tem sempre recebido reclamação e chamamento dos moradores falando, questionando a infraestrutura. Só que recentemente, Jabotão recebeu um aporte de 96 milhões de reais. Então, de onde vem esse dinheiro e como esse dinheiro vai chegar, enfim, para a população? Eu imagino que a infraestrutura deve ser um dos pilares das prioridades. Nós tivemos que buscar soluções, nos reinventar diante de tudo o que ocorreu durante esse período, né? Recessão no país, pandemia, há uma queda de arrecadação. Então nós abrimos uma interlocução com o governo federal, buscando parcerias, público-privados também. E uma delas foi o investimento. Jabotão fez um exercício de casa que foi de economicidade. Buscar soluções no modelo de gestão, como nós adotamos, devolvemos aquelas casas que funcionavam como secretarias, montando um único espaço que a gente chama de complexo administrativo, onde todas as secretarias funcionam ali, numa planta horizontal, sem divisão de paredes, onde o secretário trabalha ao lado do seu liderado. E isso houve um resultado tanto na economicidade, como também na desburocratização do modelo de gestão que nós queríamos adotar para Jabotão. Isso se tornou uma referência para Pernambuco. Com isso, nós conseguimos também ter uma nota do Tesouro Nacional, a nota A no Tesouro Nacional, que é uma demonstração clara desse exercício. Buscamos também um financiamento junto à Caixa Econômica de R$ 126 milhões, foi o primeiro financiamento, onde conseguimos avançar ali mais de mil ruas sendo asfaltadas e requalificadas. E agora chega um novo financiamento, o Finiza 2, que é mais R$ 96 milhões. Então, tem obras de drenagem, obras de asfalto, são duas mil ruas que são requalificadas, estão sendo requalificadas. Elevamos um número de 23%, que apenas eram 23% de ruas asfaltadas em Jabotão, por incrível que pareça. Nós conseguimos, no prazo de quatro anos, levar esse número para 33%. Mas temos um desafio para frente. Jabotão é uma cidade emblemática, todos conhecem, tem área de litoral. Zona rural, tem trechos de encostas, morros. E aí a gente consegue, a gente conseguiu fazer uma gestão descentralizada. São sete regionais no nosso município. E uma ação, e o que é prioridade para Cavaleiro, não é prioridade para as praias, para o litoral. Então, a gente conseguiu enxergar, ouvindo a população, discutindo o que é prioridade e fazendo com que o poder público pudesse implementar um ritmo acelerado de transformação. Terminando, então, 2021, já no finzinho. E aí, a Prefeitura de Jabotão trouxe para a gente uma boa notícia, que são três obras importantes já na fase final. E aí, a gente já quer saber, já tem calendário para a inauguração da nova orla, a maternidade Rita Barradas e do Parque da Cidade. A gente já pode antecipar aqui, data para a inauguração? Olha, quem está mais ansioso ainda, com certeza, é o prefeito Anderson Ferreira e, com certeza, toda a população. Mas nós temos aí uma conclusão de 90% de obra. Eu acredito que, num prazo de dois a três meses, todas essas obras serão entregues, porque o ritmo está bem acelerado. As pessoas que passam ali pelo Parque da Cidade, que é uma área de 87 mil metros quadrados, uma área que fica na entrada e saída do litoral sul. Eu digo que é um cartão postal apenas para Jabotão, mas para todo o estado, porque todo turista, quando chega no aeroporto, se dirige ao litoral sul, Porto de Galinhas, como é uma rota muito forte ali para o turismo. E, com certeza, passa na frente daquele parque. Então, uma área que é o maior parque da região metropolitana e algo que também engrandece quando a gente fez o projeto da orla, do novo trecho da orla, que liga a curva do S à igrejinha. Esse trecho, ele comporta ali de um trecho de orla diferente do que a gente costuma ver aqui em Pernambuco, porque não vai transitar veículos, ciclofaixa, pista de Cooper, academias inoxidáveis, também academia para o idoso, parques para crianças e quadras poliesportivas. Então, é um equipamento de esporte, cultura e lazer para o jabotonense, para a família jabotonense e para a família pernambucana. Ô, prefeito, eu não estava nem no script disso, mas eu sempre quis perguntar isso, porque é uma coisa que eu sempre defendo aqui, que a gente tem que cobrar quando é para cobrar, mas elogiar quando é para elogiar. Há muito tempo atrás, o senhor já era prefeito, eu fui fazer uma matéria sobre um processo lá da Lei Maria da Penha. E esta mulher estava escoltada por guardas municipais de Jabotão, e eu me interessei por aquilo. E aí eu fui conversar com os guardas, que estavam muito educados, e me explicaram a história do projeto que Jabotão tem, a única cidade da região metropolitana aqui, que a guarda municipal monitora mulheres que têm a medida protetiva, e vai buscar essas mulheres em casa e levar para um fórum para o julgamento dos agressores. É a única cidade. Eu queria parabenizar o senhor por isso, em nome das mulheres. Porque é o seguinte, como eu falei, não estava nem no script disso, mas é uma coisa que eu vi há um tempo atrás, eu sugiro a prefeito, mas há um tempo atrás, que eu disse, rapaz, dá para fazer. E Jabotão é a única cidade que faz isso. Nós também fizemos algo que marcou muito essa questão da pauta para as mulheres, que é o espaço mulher. De que em cima do mercado das mangueiras, onde funcionam cursos de capacitação, de corte e costura, também de maquiagem, gastronomia. E a gente conseguiu também montar esse espaço de ouvidoria. As mulheres, às vezes, precisam de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento para fazer algumas denúncias de maus tratos. Esse é o cuidado que nós tivemos. Montamos ali no espaço de um mercado público, no Mezanino, onde também tem algumas outras estruturas, que são as regionais que funcionam ali, também a agência do trabalhador. Então, Jabotão, nossa gestão teve a preocupação de enxergar pautas sensíveis, como o Nipar Incluir, que é um projeto que mexe muito com a gente, porque tinha uma criança que se chamava o André Luiz, ele não conseguiu, teve uma doença degenerativa, e ele não conseguia ir para a escola mais. E a mãe estava muito preocupada e disse que o garoto estava depressivo. E a gente montou uma sala de aula, e dentro da casa dele tinha um aparelho, que é o hands-free, onde ele, num laptop, ele conseguia mexer com o mouse com a boca, e ali a imagem dele estava sendo projetada, também dentro da sala de aula, através de um monitor, e a lousa, o quadro negro que a gente chama, é digital. Então, o que ele escrevia no laptop, na hora que a professora dizia, André Luiz, agora é a hora de você responder essa pergunta. Ele escrevia, todos os alunos que estavam dentro da sala de aula ali, viam o que ele estava escrevendo, e ele foi inserido novamente na sala de aula. Inclusão total. Então, isso conseguiu aumentar, assim, os médicos tinham dado um prazo de vida para ele, ele já ultrapassou isso, e agora foi campeão nas Olimpíadas de Matemática, um torneio aí nacional. Vamos fazer matéria com ele, gente? Vamos lá. E este de orgulho a todos nós, que foi uma pauta de uma criança, que hoje esse projeto saiu ampliando, hoje tem mais pessoas que participam dele, e a gente conseguiu... Ele foi campeão da Olimpíada, perfeito? Ele foi campeão das Olimpíadas, aqui está a assessoria, é de matemática que está em nacional, não é isso? É, de matemática. Eu vou te aperrear isso para fazer essa matéria. Então, muito bacana. Fechado? Eu acho que é algo... E, assim, ele está crescendo a cada dia, voltou a ter autoestima, e a gente fica feliz em poder ter essa sensibilidade, enxergar coisas que, para as pessoas, podem passar despercebidos. E eu sempre acreditei que a política é uma ferramenta fantástica de transformação. O poder público tem essa força, quando ela é usada para o bem. Não dá para fazer tudo do dia para a noite, mas eu acho que você ouvindo a população, tendo essa sensibilidade, e sabendo o seu papel no comando de uma cidade, a gente pode transformar, sim, a cada dia, de grão em grão. Legal, né? Essa história agora... Prefeito, muito obrigada, tá? O ano foi de muito trabalho, por isso a gente fez questão de convidá-lo para fazer esse balanço, mas desejo muito mais trabalho. Com certeza. Mais sucesso também nesse novo ano, agora em 2022. Agradeço e agradeço também a todos os jabotonenses, por, a cada dia, entender o desafio que a gente tem pela frente. Às vezes ter paciência, porque a gente não consegue resolver todos os problemas do dia para a noite. Mas a nossa gestão tem esse olhar de poder dar o seu melhor. E eu quero desejar a você, que está nos assistindo, um feliz ano novo. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Prefeito, bom 2022, viu? Malhar para ficar forte, porque 2022 vem com tudo para a gente. Vem com tudo. Vamos embora. Vem com tudo. Vamos embora. Um abraço, prefeito. Obrigada.